Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu gravei um Rico vs Pobre com os meus primos Camille, Fabinho e o meu primo Pietro E esse é o Rico vs Pobre 2, se você ainda não viu um, tá aqui em cima dos cards, o link na descrição do vídeo Pra vocês poderem assistir que também ficou super divertido E galerinha, esse vídeo já vou logo avisando Que aqui é limitado Tchim tchim tchim, com a perolinha é assim Já vou logo avisando Ai meu Deus, tá com a música na cabeça Já vou logo avisando que aqui é limitado Eu já vou avisando que esse vídeo não é pra ofender ninguém É só uma brincadeira, tá super exagerado Nem o Rico, nem o Pobre, gente, é assim A gente fez super exagerado Mas pra divertir vocês E vamos deixar uma meta de likes de 30 mil likes Bom, eu quero ver vocês baterem 30 mil likes pra gente fazer o Rico vs Pobre 3 Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que tá super legal Ah, e antes Vocês sempre me pedem uma vinheta nova Não é, galerinha? Então, temos uma vinheta nova Agora, assiste aí e põe nos comentários o que você achou da minha vinheta Beijo e bom vídeo Pobre no verão Ai, que calor Não tem algum ventilador, não? Algo pra colocar? Tô mandando de calor Ventilador, tá ligado? Mas o que que eu já estou fazendo aqui? Mas tava com medo Era pra você dormir na caminha do chão No colchão Tá todo mundo apertado agora com calor por causa sua Eu tô morrendo de calor Você deve ter medo de dormir ali Tá com medo Medo do quê? Do bicho do 7-4 Tá todo mundo com calor Agora você vai ficar acordado só pronto Todo mundo O ventilador tá ligado? Tá, mas... Mara, que... Parou de funcionar Ih, deixa eu chamar o Jorge A gente anda a eletricidade pra consertar esse negócio aí Ah, não Eu não tenho dinheiro não Vai dormir sem Ah, meu Deus Eu não vou aguentar mais ficar com esse calor Já sei Vamos pra praia É, né Vamos pra praia Vamos pra praia Vamos pra praia como? Tu tem dinheiro pra pagar passagem? Vamos a pé Vamos a pé Eu deixei com a minha bicicleta Que bicicleta, Jefferson? Sua bicicleta tá enferrujada e sem pneu que roubaram Ai, mãe, tá muito calor Daí o cobertor dá pra abanar Ai, que calor Eu não aguento mais Ai, calor Tá muito calor Olha aqui como já tá o solo lindo Caraca Nossa, seria muito bom pra ir pra praia Ai, ai, ai Ih, tá calor mesmo aqui O Hélito já tá cheio de brotueja Ah, mas vocês vão lá pra baixo brincar Vai, vocês vão se divertir Ué, 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 ué Tamora, é louco Já tô pronto, já tô pronto Meu Deus do céu Ai Tá cheio de piolho, né, moleque Olha só Maria Claudinha já passou piolho pro Hélito Olha os cabelos dele agora Tá cheio de piolho Eu não Quem passou foi você Piolhão Mentira Vamos lá, vamos lá Olha só Tomego do seu irmão menor lá embaixo Porque o cachorro da vizinha Que ela também não para com essa obra E o cachorro dela fica soltando também Se morder vocês Nem tem o dinheiro pra levar pro hospital E o sistema público vai morrer lá Vai, pode ir Mas toma cuidado Tchau, tchau Hoje eu quero me anestescar E quando eu voltar Tchau Você vai tomar água Mas é rico Tchau 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 Bora brincar Bora brincar Bora brincar Vem, vem, vem Vai Ai, minha bala Vai Vai Ai, mãe Eu tô aguentando Hoje tá louco Tá muito calor É, garota Hoje como é que você tá chata, hein Ai, mãe Vai chorar do calor Você tá com calor? Você quer água? Você quer água? Matou o calor? Quer mais? Aqui, ó Chuvinha Chuvinha Ai, ai Ai A água do planeta já tá acabando E vocês querem ficar se molhando Vai mais, mãe Vai mais, mãe Agora eu vou voltar pra fazer minhas coisas Que eu não tenho o dia todo pra ficar molhando vocês não Ai, mãe Ainda tá tão bom Maria Claudia já tinha uma ideia Quando a mamãe sair dali A gente vai pulando Dá um mergulho na caixa d'água Boa Vai, sai, ó Vai, sai Vai, vai Como eu entro, meu zéu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem por aqui Meu Deus do céu Vai se afogar Ó o meu, ó o meu, ó o meu Presta atenção Ó o meu, ó o meu, ó o meu, ó o meu Ai, dá muito fresquinho Toma, 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 toma Toma com a cara Olha a mangueirinha, a gargulha geladinha Se a mamãe sair aqui, ela vai brigar com a gente, cara É melhor a gente sair Meu Deus Maria, a gargulha Ai, 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 ai Ai, toma aqui Ai, ai, ai Ah, mas sai Quem que vocês vão fazer no dentro dessa caixa d'água Maria Cráudia, você tá cheio de remédio de piolho É a água que a gente vai beber, Maria Cráudia Ah, mas é muito bom Vem, entra tudo bem Agora a gente vai tomar banho com essa água de piolho Beber com essa água de piolho Agora vocês vão beber tudo piolho Porque eu não tenho dinheiro pra ficar trocando a água, não Mas a gente tá limpinho Pode sair daí agora Você tá fazendo piolho Vem, mãe Vem, mãe Vem pra cá Pode sair agora 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 Sem vir a rastra, eu vou levar a surra de vassoura Sem reclamar Maria Cráudia Uhul Tá vendo? Por isso que a gente pio Uhul Vamos ver, Maria Cráudia Tá bom Ainda alerta Adorei Tomar banho Foi Mãe, cadê o Elton? A casa do cachorro Morre Rico no verão Ai, Edgar, você tá entediado? Eu tô muito Eu tô muito Vamos na piscina? Tá, pode ser Então vamos perguntar a mãe Mãe, gente, pode ir na piscina que a gente tá muito entediado Tá bom, filha, vou mandar uma mensagem pro James pra ele levar vocês e ver se a piscina tá limpa e ficar lá servindo vocês Pois não, madame? Recebi uma mensagem da senhora, posso ser útil? James, preciso que você limpe e leve as crianças para a piscina Pois não, madame, com certeza Porém, choveu muito ontem e não deu pra piscina ficar do jeito que vocês merecem Mas a água está boa para o banho e eu vou preparar as roupas de banho, com licença James, que piscina é essa? Isso tá horrível Olha essa piscina verde e feia Como é que os meus filhos vão tomar banho assim? Perdão, madame, a água está verde, mas está própria para banho Já fiz todos os testes, as crianças podem tomar banho Ai, Edgar, eu tô com muita sede Vamos pedir um suco pro James? Vamos James! Mas não... Então, a gente quer um suco Um suco, claro, já vou providenciar pra vocês, tá? Obrigada Só um minuto Aqui, senhorita, o suco, como você gosta Aqui, senhor, aqui de gato Suco esse! É o suco que vocês gostam O suco de maracujá com adoçante Como a mamãe de vocês, pedem pra eu preparar James, isso é horrível A gente gosta de comer muito açúcar, muito doce, tá? Muitas vezes Vou desfobrar do seu salário Vocês sabem que a mamãe de vocês não gosta que vocês tomem açúcar Ah, mas é melhor com açúcar do que com adoçante Ok, vou providenciar Obrigada Para que o James consiga convencer a mamãe de trazer vários guloseimas pra gente, né, Edgar? Isso, doce, sorvete, bala... Hum, vai ser muito bom Hum, vai ser delícioso Que história é essa que vocês não quiseram beber o suco que o James trouxe pra vocês? Tava muito azedo Tava muito azedo É... Vocês são cansados de saber que vocês não podem comer açúcar Ai, mas tava muito azedo, tava muito ruim, prefiro beber suco com açúcar E nada de doces, vocês entenderam? Nada de açúcar Açúcar não faz bem Comprar refrigerante pra gente Você não sabe que refrigerante é um poço de açúcar? Ah E olha só Não quero vocês na piscina porque a gente tem uma viagem marcada pra daqui duas horas Entendeu? Então vocês vão subir pra se arrumar e a Rubi já tá arrumando nossas malas Porque nós vamos viajar, vocês estão sentando? Ah Tá bom Ai, mas vai de roupa? Sim, porque se o James ver, vai contar tudo pra mamãe Ai, que água boa Ai, mas eu acho que a mamãe vai brigar Eu tenho certeza O que vocês estão fazendo dentro dessa água? É, a gente empurrou Eu falei pra vocês que não podiam Cadê o James nessas horas? James! Galerinha, eu amei gravar o vídeo Foi super divertido Eu dei altos risadas com os meus primos Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Ah, e gostaram da minha vinheta? Comentem embaixo nos comentários E tem o finalzinho também Tchau 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 Tchau